A gente trabalha diretamente em pessoas em situações vítimas de violência. Primeiramente, quando esse paciente chega até o nosso hospital pelo pronto-socorro, ele é atendido por uma enfermeira da triagem. Através disso, geralmente, o próprio paciente, a própria mulher, ela se identifica como vítima de uma violência. A enfermeira da triagem tem essa sensibilidade em observar essa questão, essa vulnerabilidade dessa mulher naquele sofrimento. Ela coloca essa mulher numa sala sozinha e, após disso, ela nos solicita uma equipe multidisciplinar para o atendimento dela. Então, essa equipe é formada hoje por uma psicóloga e uma assistente social que vai até essa mulher vítima de violência, faz o primeiro acolhimento, essa escuta sensível que a gente tem aqui. E, após essa conversa com essa mulher, a gente identifica qual é a necessidade que ela tem. Nós fazemos o acolhimento dessa mulher, fazemos o atendimento, verificamos em que ponto essa mulher está dessa violência, identificamos isso. A gente procura fazer aquele encaminhamento responsável, sabermos com quem essa mulher vai falar e vamos encaminhar para essa pessoa, até para a gente evitar a revitimização. E é importante que essa mulher se sinta à vontade para buscar o hospital. Muitas vezes ela chega aqui e não é identificada naquele momento, ela não se identifica como uma pessoa que está sofrendo uma violência. Mas, a partir do momento que nós temos aqui profissionais também treinados para isso, é identificado isso e nós podemos ajudar essa mulher. Então, se sinta à vontade para buscar o Hospital Marieta também, se você estiver vivendo uma situação de violência. Você não está sozinha. Denuncie.